Pequenina do meu amor Vem correndo pros meus braços Eu guardo pra você os mais caros, lindos sonhos Vai sorrindo ao mundo em redor Tudo é novo e belo a seus olhos Desconhece o mal Esse mundo de gente grande Pequenina do meu amor Ser criança é como ser uma gaivosa livre Tudo é feito pra brincar Como é bom viver Descobrindo o seu encanto Pequenina do coração Sabe até contar um, dois, três e mostro resíduos E me encantou seu olhar Seu olhar de amor Seu sorriso pequenina Seu olhar confiança e amor Seu sorriso pequenina Pequenina do meu amor A boneca entre os braços Seu vestidinho branco E lacinhos nos cabelos As estrelas brilham no céu Mas não brilham mais que seus olhos Ah, você vai crescer Ai que pena, ai que pena Pequenina do meu amor Ser criança é como ser uma gaivosa livre Tudo é feito pra brincar Como é bom viver Descobrindo o seu encanto Pequenina do coração Sabe até contar um, dois, três e mostro resíduos E me encantou seu olhar Seu olhar de amor Seu sorriso pequenina Seu olhar confiança e amor Seu sorriso pequenina Seu olhar confiança e amor Seu sorriso pequenina Seu sorriso pequenina Seu sorriso pequenina Seu sorriso pequenina Legenda Adriana Zanotto